O que é que você escolhe ficar de recesso no Natal ou no Novo? Ah, é uma folga, né? Então vamos lá, senhor. E férias? Vamos embora então? Posso começar? Pode sim. Pode começar, presidente. Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira. Estou com a Lilianja do meu lado aqui, que está de recesso, né? Está de férias. Há um rodízio entre os servidores, quem pega as férias mais próximas do Natal, uma folga mais próximas do Natal, mais próximo do Ano Novo. E vem colaborando conosco aqui. A nossa última live desse ano foi no final de outubro. na quinta-feira. Queria fazer essa live ontem, mas tive problemas técnicos aqui. Então vamos fazê-la agora pela manhã. Qual o objetivo dessa live aqui, né? É a última do ano. É prestar contas e depois entrar na questão política atual do nosso Brasil. que todo mundo sabe o que está acontecendo. E o que a gente quer com isso aqui? A gente quer mostrar o que fizemos, mesmo com pandemia, com guerra, a crise de falta de água enorme no ano passado, com praticamente toda a imprensa contra a gente, batendo 24 horas por dia ao longo de quatro anos. também certas medidas judiciais contra a gente, mas nós vencemos esses quatro anos com um saldo bastante positivo, que pese os problemas que nós tivemos. Nenhum chefe de estado, que eu tenho conhecimento aqui no Brasil, enfrentou algo parecido com isso. Se bem que isso foi enfrentado pelo mundo todo. A questão da pandemia e da guerra desse ano, lá no outro lado, é do mundo. Isso influencia na vida de todo mundo. Então, todo mundo sofre com isso, além das mortes, obviamente, que são irrecuperáveis. Mas vamos lá. Tivemos umas eleições em 2018, com o segundo turno. Nós fomos vítimas de 2º turno. Havia uma mobilização enorme a nosso favor. Eu praticamente não fiz campanha de 6 de setembro até final de outubro, porque estava ou hospitalizado ou em covalescência em casa. Ouso dizer que as manifestações de apoio no corrente ano foram superiores àquelas que ocorreram em 2018. Então, eu fui salvo por um milagre daquela facada. E fomos vitoriosos no 2º turno contra o candidato do PT, Haddad. Mas eu fico imaginando, né? Podemos imaginar. Se a facada tivesse sido fatal, quem estaria no governo nesses quatro anos? Como estaria o Brasil hoje em dia? E olha só. A facada que eu recebi foi do ex-filhado ao PSOL, que é um partido que é satélite ao PT. E a imprensa não bateu em cima disso. Não levou para a questão ideológica, né? Não falou, pessoalista, petista, de esquerda. Hoje em dia, se uma pessoa aí comete um deslize, um crime, ou faz algo reprovável pela sociedade, ou não está de acordo com as leis, é bolsonarista. É bolsonarista. Você lembra, durante a campanha, aquela tragédia lá em Foz do Iguaçu, onde uma pessoa mata a outra. E daí, bolsonarista, né? Eu estive aqui em Brasília com um dos familiares, conversamos sobre o episódio, lamentável sobre todos os aspectos, nada justifica o que aconteceu ali. Como nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista, aqui na região do aeroporto de Brasília, nada justifica um elemento que foi pego, graças a Deus, com ideias que não coadunam com nenhum cidadão. Agora, massifica em cima do cara com o bolsonarista o tempo todo. É a maneira da imprensa tratar. Uma imprensa que lá atrás falava tanto em liberdade, em liberdade de expressão, e hoje aplaude quando alguém é preso por ter falado alguma coisa, ter duvidado de alguma coisa. Essa falta de liberdade que nós estamos vivendo, não é de hoje, prejudica a democracia. E isso daí, no futuro, se continuar, vai pegar todo mundo. Nós sempre lutamos por democracia, por liberdade, por respeito às leis, respeito à Constituição. Eu passei quatro anos, além de trabalhar, obviamente, juntamente com os meus ministros, mostrando a importância da liberdade para a democracia. O oxigênio da democracia é a liberdade, em toda a sua plenitude. E a gente vê, a gente não precisa de mais leis. Está o artigo 220 da Constituição que fala claramente o que é a liberdade, a liberdade de expressão. Infelizmente, alguns aí não entendem o que é isso. Milhões de outros, aplaudem até quando alguém perde a sua liberdade. Eu lembro, durante meus quatro anos, que eu não deixei de arrastar multidões pelo Brasil, não foram só motocicletas, não, foram encontros também. De vez em quando, um chegava no canto, mas é presidente. A liberdade é igual o sol, está aí, brilhando para todo mundo. Hoje, o pessoal vê que, realmente, a liberdade é algo importantíssimo. Eu vejo hoje uma nação que está com medo de mandar um zap, de tecer um comentário, mandar um emoji, a discutir algum assunto, como nós fomos proibidos de discutir a questão da Covid. Você não podia falar sobre a Covid? Tudo era... Não existe comprovação científica. Até a liberdade dos médicos foram tolidas. O médico não é que tem... Não é que tem o direito, não. Ele tem o dever de buscar salvar a vida do próximo ou diminuir a sua dor. E ele foi tolido disso. Por ocasião da Covid. Que, lamentavelmente, no Brasil, matou aí mais de 600 mil pessoas. Nós fizemos a nossa parte. Quando foi possível, e passou a ter a vacina no mercado, porque em 2020 não tinha vacina, nós compramos mais de 500 milhões de doses. Tomou quem quis. Não obrigamos ninguém a tomar a vacina. Hoje em dia, também, se você falar de vacina, né? Falar de um estudo de fora do Brasil, você corre risco de ser bloqueado e responder ao processo. Eu, o ano passado, ou melhor, em 2020, li um trecho da revista Exame que falava sobre Covid e HIV. Eu li duas linhas da revista Exame que estão sendo processados. Estou sendo tratado como um criminoso. A revista que mostrou isso daí. Meu ajudante de hoje é a mesma coisa. Meu ajudante de hoje não traz nada para mim, não me desenforma em nada. Muito pelo contrário, colabora. Está sendo processado também. Hoje em dia, se você falar em urna, você também tem problema sério. Se você for parlamentar, pode perder seu mandato, como o Francisco Kine perdeu, o deputado Estadual lá do Paraná. As nossas liberdades estão sendo tolidas. Nós temos que lutar contra isso. Cada um fazer a sua parte. É uma luta do povo brasileiro. de discutir as questões que, discutindo, você aperfeiçoa. E não existe nada perfeito. Tudo pode ser melhorado. Então, falar umas coisas rápidas, rapidamente aqui sobre o nosso governo, que fez, que não foi divulgado pela grande mídia, depois entrar na questão atual política brasileira. Rapidamente. Carteira de habilitação, cinco para dez anos. Fieis, atendemos por volta de um milhão de garotos que tinham dívidas, que eram impagáveis para a grande maioria deles. Olha o ressurgimento do marco ferroviário do Brasil. Olha a BR do mar. O auxílio Brasil, por ocasião da... Auxílio emergencial, por ocasião da PANVID, da COVID. Água para o Nordeste. Mesmo com a COVID e com a seca, criamos praticamente três milhões de empregos até 2021. Internet nas escolas. Eu acho que rara são as escolas que não têm internet no Norte e Nordeste do Brasil. Combate à corrupção. A Petrobras chegou a se endividar em novecentos bilhões de reais. Porte de arma para o homem do campo. Levamos a paz para o campo. O nosso decreto de armas, que agora estão dizendo que vão ser revogados, foi um dos responsáveis, uma das ações responsáveis por passar de 60 mil mortes por ano para 40 mil. Então isso dá uma redução de 30%, mais ou menos, 30 e poucos por cento. Todo mundo aqui disse que ia combater a violência. Nós combatemos também com isso, além de recursos, lá do Ministério da Justiça, para todos os governadores, sem exceção. Não interessa se o governador era do PC, do B ou de outro partido qualquer. Todos ganharam recursos nossos. Também o trabalho dos secretários de segurança. Mas o nosso trabalho norteou a questão das armas. É uma segurança para a pessoa que voa pelo Brasil e vê o nosso campo. Como é que pode um homem do campo ficar sem uma arma para se defender, meu Deus do céu? E por vezes também na cidade. Agora, quando algum CAC faz uma besteira, se o mundo cai a cabeça sobre os nossos decretos, sobre os CACs. Temos na hora de um milhão de CACs pelo Brasil. Foi algo que marcou a questão da segurança, diminuiu a violência no Brasil. O nosso apoio, o agronegócio, tem muito o que fala aqui, mas o agro abate recorde. Também por iniciativa deles, pela vontade, pela maneira como eles se dedicam à questão do agro, se aperfeiçoando, se modernizando. O agro é praticamente independente. Hoje em dia, precisava apenas de um governo que não atrapalhasse. Nós não atrapalhamos. Olha a questão do MST. Raras foram invasões de terra no meu governo. Agora já estão botando as manguinhas de fora. Já temos visto invasões pelo Brasil. E como é que nós seguramos o pessoal do MST? Não foi pela força, foi titulando. Demos 420 mil títulos para o pessoal que estava ali em assentamentos, que era a massa, a força do MST. A desoneração da Folha para 17 categorias pelo Brasil que nós, quanto mais diminuímos os impostos ou desoneramos, nós arrecadamos mais. Nós diminuímos em um terço o IPI de 4 mil produtos, isentamos ou diminuímos os impostos de importação de alguns poucos produtos, mas fizemos isso e passamos a arrecadar mais. mantivemos a política de isenção de IPI de táxis, entramos aí, táxis deficientes, colocamos aí, agregamos os deficientes auditivos. Olha a nossa lei de liberdade econômica, ela é bastante extensa. A facilidade que uma pessoa tem para abrir um negócio no seu município, a facilidade para conseguir o alvará, que às vezes demorava meses, até anos e não saía. As nossas estatais, privatizamos várias estatais, pequenas, mas privatizamos. A Eletrobras foi a maior. Não davam lucro, lucro pequeno, ou deficitários, passaram a dar lucro. ano passado, se não me engano, foi 180 bilhões de reais. Olha Itaipu Binacional, fazendo obras. Foi inaugurada agora, antes do Natal, a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte com 490 metros de vão. Está em execução, outra ponte lá de Porto Murtinho. Nossa, as estatais. Olha os Correios, que era um festival de desmanos e corrupção, e agora está com caixa bilionário. Até mesmo a questão do turismo, a Embratur, tinha dívidas quando nós assumimos, a Embratur agora tem 200 milhões em caixa. Avançamos nossa entrada no CDE, temos mais um colégio militar em São Paulo, foram 14 agora. Temos mais de 100 colégios, cívicos militares pelo Brasil, onde os pais lutam para botar seus filhos lá. A violência, o consumo de drogas e outras coisas entre esses jovens diminuiu assustadoramente, dada a disciplina adotada nas escolas, além da nota da garotada. Quem diria que faltava água em Bagé, Rio Grande do Sul? A gente não sabia disso. O prefeito nos procurou e está lá o exército construindo a barragem de Bagé. A gente, quando fala em falta d'água, a gente pensa no Nordeste, né? No Nordeste, nós concluímos a obra da transposição. A Lei Rouanet, nós não acabamos com a Lei Rouanet, apenas passamos a atender muito mais gente do que pouca gente com muito recurso. fizemos uma verdadeira revogação nas normas regulamentadoras que levavam pânico ao empresariado, ao homem do campo, por ocasião das visitas daqueles que iam ver como é que estava o trabalho das pessoas nessas áreas. Olha a nossa escolha técnica de ministro. Durante o meu tempo todo, eu falava, compare os meus ministros com os ministros de governos anteriores. Agora, compare os nossos ministros, que ainda temos, né? Com os indicados do nosso opositor. Resgatamos, colaboramos para resgatar o patriotismo no Brasil. A bandeira verde e amarela passou a tremular pelo Brasil todo. O respeito à família, nada de querer mexer na questão da tradição familiar nas escolas. deixa aquela garota quando atingir a maioridade escolher o seu destino. Nós respeitamos e buscamos ali cada vez mais respeitar a criança na sala de aula. Olha a prova de vida para os idosos. Hoje, o idoso não tem que ser indicado a ser sua prova de vida. 33% de reajuste no piso da educação. O pessoal da agricultura familiar, aquele que leva realmente a comida para as feiras, para a nossa casa. Passamos o DAP, a Declação de Apoio ao Pronaf de 20 para 40 mil reais. Domamos a inflação. O mundo todo vinha sofrendo com a inflação. Nós domamos a inflação. Tivemos três meses de deflação no Brasil, junto com o Parlamento e não na canetada. Zeramos impostos federais de combustíveis. Botamos um teto no ICMS com o Imposto Estadual de Combustíveis. Hoje, ainda temos a gasolina em média cinco reais em todo o Brasil. Chegou na casa dos oito reais. Está no orçamento tudo previsto para que o ano que vem continue em zerar os impostos federais, mas no novo governo, como você viu, a imprensa dessa vez noticiou corretamente, o novo governo quer que se volte a cobrar os impostos federais a partir de janeiro agora. Então, pelo que tudo indica, a gasolina sobe quase um real a partir de primeiro de janeiro agora. É o novo governo. Não é nosso. Nós tínhamos acertado isso aí. Porque, como eu disse a vocês, quanto mais a gente abre mão de impostos, mais nós arrecadamos. Quem entende um pouco de economia, parece que a curva de Laffer estava no retrovisor distante. Nós trouxemos para perto e deixamos na nossa frente. Também vai aumentar o diesel, o gás de cozinha. Tão criticado eu fui pela oposição lá atrás, com a pandemia, com a guerra em especial, quando subiu o preço dos combustíveis no mundo todo, eu fui criticado. e quando a gente consegue domar isso aí, não pela canetada, mas com o parlamento, vem agora o novo governo aí dizendo que vai cobrar os impostos federais a partir de primeiro de janeiro. Hoje nós somos o segundo país mais digital do mundo. Isso ajuda você a abrir empresas. lá pelos anos 2010, você levava aí três, quatro meses para abrir uma empresa. Hoje a média está abaixo de 24 horas. É um governo que trabalhou. Voltamos a ser a décima economia do mundo. Isso ajuda na criação de empregos. A informalidade praticamente voltou o que era antes da pandemia. estamos deixando um trilhão de reais em investimentos privados para infraestrutura. Está bastante avançado as eólicas na costa do Nordeste, aquelas torres com pás enormes para gerar energia. O potencial é o equivalente a 50 Itaipus. O Nordeste será reindustrializado se esse projeto for levado avante. Se aqui dentro se tiver responsabilidade fiscal se respeitar a economia tivermos gente séria para imobiliar os ministérios. Antes de passar o assunto atual, que eu quero delongar na minha live, lamentar aí o passamento do rei Pelé no dia de ontem. Eu, no primeiro mandato meu, que eu comecei em 91, tive um contato com ele, tive o prazer de conversar alguns minutos com ele, pessoa simples, nem todo mundo sabe disso, mas que levou o nome do Brasil nos quatro cantos do mundo. Hoje, o mundo todo chora o passamento do Pelé. e nós lamentamos também aqui, ontem publiquei três dias de luto oficial pelo passamento do nosso brasileiro Pelé. A mãe dele é viva, tem 100 anos, não sei como é o estado de saúde dela, uma pessoa com 100 anos de idade, eu perdi minha mãe sendo com 94, mas a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ver um filho embora. Então, que Deus conforte os familiares, os amigos, nós todos brasileiros com esse passamento e que Deus na sua infinita bondade o acolha nos reinos do céu. Vamos lá, coisa rápida agora, a segunda parte da live. Como eu disse aqui, o voto você vê pelas ruas, quem já disputou eleição ou acompanhou eleição, quem não leva povo para as ruas não tem voto. Pô, nós levamos multidões para as ruas, não só fisicamente ali, pessoas na frente, nunca gastamos um real, um ônibus para trazer quem quer que seja para esses movimentos. Fizemos motocicletas, não sei quantos, 200, 300 mil em São Paulo, tivemos umas quase 30 motocicletas pelo Brasil, sem custo, custo zero para nós, o povo voluntário acreditando na gente, movemos multidões pelo Brasil, multidões. As esperanças de vitória eram palpáveis, veio o programa eleitoral gratuito, fomos massacrados com mentiras de outra parte, como vai acabar com o 10 terceiro, não vai ter mais hora extra, acusações absurdas. Lá, a questão das rádios também, tinha mais espaço para um candidato do que para outro, tivemos também ali, certas medidas adotadas pela cheia eleitoral que ninguém conseguia entender, foi proibido fazer live em casa, não tivemos problemas, foi uma campanha imparcial, obviamente que não foi imparcial, foi imparcial, e tivemos então os resultados, no segundo turno, 50,9 contra 40,1, se você duvidar da urna, você está passível de responder o processo, isso é crime, mas tudo bem, não vamos duvidar das urnas aqui, o partido nosso entrou com uma petição, para que fosse ajustado algumas coisas, tiraram dúvidas, e em vez do TSE, vem para cá, discute, no dia seguinte, indeferiu, arquivou, e deu uma multa de 22 milhões de reais do nosso partido. o que acontece, qualquer medida de força, sempre há uma reação, você tem que sempre buscar o diálogo para resolver as coisas, não pode dar um soco na mesa e não se discute mais esse assunto, isso tudo trouxe aí uma massa de pessoas para as ruas, protestando, desde o dia seguinte, do resultado das eleições, e essa massa atrás de segurança foi para os quartéis. Eu não participei desse movimento, eu me recolhi, porque eu acreditava e acredito ainda que fez a coisa certa de não falar sobre o assunto para não tumultuar mais ainda, porque a imprensa sempre árvore para pegar uma palavra errada minha, uma frase fora de contexto, para criticar. Então, o que houve pelo Brasil foi uma manifestação do povo que não tinha liderança não tinha ninguém coordenando o Israel só líder desse movimento, não tinha. E o protesto pacífico, ordeiro, seguindo a lei, ele tem que ser respeitado contra ou a favor quem quer que seja. Aqui em Brasília, que eu fiquei 28 anos no parlamento, que eu ouvia manifestações violentas aqui por parte da esquerda, já vi os black box, marchas mais variadas possíveis, vi o MST invadindo o prédio público em Brasília, nunca isso foi taxado de atos antidemocráticos, nunca. Tudo que é feito pela esquerda é bacana, até esse último movimento de bairros invadindo o supermercado, a manchada do jornal é famílias vão a supermercados atrás de cesta básica, por lá de cá o tempo todo, atos antidemocráticos, até de terroristas são chamados, não é porque um elemento que passou por lá feia besteira, todo mundo tem que ser acusado disso, mas vamos lá. Hoje são 30 de novembro, de dezembro, está prevista a posse agora de primeiro de dezembro, primeiro de janeiro. Eu busquei dentro das quatro linhas, dentro das leis, respeitando a condição, saída para isso aí, se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das quatro linhas, e sei que tem muita gente que me critica quando eu falo quatro linhas, mas eu não saí ao longo de quatro de mandato meu das quatro linhas, porque ou vivemos uma democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura, agora, muitas vezes, dentro, até das quatro linhas, você tem que ter apoios, alguns acham que é o pega-bique, assine, faça isso, faça aquilo, está tudo resolvido. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte, estou fazendo até hoje a minha parte, hoje são 30 de dezembro, até hoje eu fiz a minha parte dentro das quatro linhas. Agora, certas medidas têm que ter apoio para o Parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições, a gente não pode acusar apenas um lado, ou acusar a mim, você que quer resolver o assunto, por vezes, você pode até ter razão, mas o caminho não é fácil, o que que eu vejo desse governo que está previsto assumir domingo aí, é um governo que começa a capelha, já com muitas reações, a gente vê gente que votou por lá de lá e se arrependeu, dado o que está acontecendo, vimos pessoas, como economista, Armínio Fraga, eu votei para a convicção, agora estou com medo, outras pessoas falaram algo parecido, pessoas de nome, parte da população que votou também, outros não, outros estão achando que está no caminho certo, eu não quero aqui mudar a cabeça de ninguém no tocante isso aí, e nós somos responsáveis pelos nossos atos, as nossas decisões, não marcam por vez, não é só você a vida toda, marca um país a vida toda, vocês estão vendo quem deve comparecer aqui domingo lá na presidência, por ocasião da posse, o nome de chefe de estado aqui da nossa região, o Maduro vai se fazer presente, o Boric, o Ortega, foi São Paulo todo presente, que agora tem outro nome, grupo de Puebra, isso é um mau sinal, onde esse pessoal, com essa ideologia, assumiu, o seu país ficou pior, e nós não queremos o Brasil piorando, temos que respeitar as nossas leis, a nossa Constituição, sim, temos que respeitar, mas podemos reagir, podemos não, é direito nosso, ou mais que direito, é o dever nosso reagir, qualquer manifestação, uma vez, como diz a lei, participa, onde vai fazer a manifestação e ter as normas, participa das autoridades, competentes, é bem-vinda, nós não queremos o confronto, nem estimula ninguém para ir partir para o confronto, é a pior maneira de você tentar resolver o assunto, creio, não é, no patriotismo de vocês, na inteligência de vocês, na garra, sem o que vocês passaram ao longo desses dois meses de protesto, sol, chuva, sabemos perfeitamente disso aí, isso não é nada que vai ficar perdido, imagens foram para fora do Brasil, aqui dentro, despertou na cabeça de milhões de pessoas a estudar, né, por que que tivemos essas manifestações pelo Brasil, espontânea, isso é o, o pessoal passou a entender o que ele tem a perder, passou a entender melhor ainda do que a política brasileira, passou para muita gente a preocupação com o voto de cada um, o voto é importantíssimo, se não nega isso, voto responsável, e esse povo, essa massa que foi para os quartéis, foram falar o que lá, socorro, queremos transparência, queremos liberdade, respeito à Constituição, queremos um país onde nós possamos nos orgulhar deles, não queremos a volta ao passado, algo de errado nisso, estão lutando até por aqueles que os oprimem, estão lutando até pela imprensa brasileira, que tem muito repórter aí que sabe que a matéria é publicada, vai para as televisões, vai para a rádio, não é bem aquilo que aconteceu, a imprensa livre é a garantia de uma democracia, hoje a imprensa mesmo sente o que é a falta de liberdade, a liberdade como nós sabemos é o oxigênio da democracia, o quadro que esteve na frente agora, a partir de 1º de janeiro, não é bom, não é por isso que a gente vai jogar a toalha, deixar de fazer oposição, deixar de criticar, deixar de conversar com seus vizinhos agora com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento, e o que que nós queremos? Eu vou dizer que fui o melhor para dentro do mundo? Não, eu vou dizer isso, dei o meu sangue ao longo desses 4 anos, aqui do meu lado tem uma piscina enorme, olímpica, que eu desliguei o aquecedor, se gastava muita energia logo em janeiro de 2019, se eu entrei 20 vezes nela ao longo desses 4 anos, foi muito, se eu participei de 10 churrasquinhos aqui do lado ao longo desses 20 anos, desses 4 anos, foi muito, é trabalho de domingo a domingo, não estou reclamando, fui voluntário a ser candidato para a República, não sei o que aconteceu em mim, foi um chamamento de Deus, talvez, silêncio candidato, deixa o resto comigo, e quem acredita em Deus, sabe que para ele tudo é possível, não vamos achar que o mundo vai acabar desde a 1º de janeiro, vamos por tudo ou nada, não, não tem tudo ou nada, inteligência, mostrar que somos e somos diferentes do outro lado, nós respeitamos as normas, as leis, a condição, nós sabemos da valor à liberdade que eles têm, que se o outro lado aqui estivesse do outro lado, essa liberdade é tida embora há muito tempo, Deus, Pátria, Família e Liberdade, coisas que ficam para sempre, por falta de conhecimento o meu povo pereceu, hoje o povo está tendo conhecimento, está vendo que mentiras, quando era criticado pela oposição na guerra que os combustíveis subiram, nós conseguimos baixar, conversando com o parlamento brasileiro, hoje agora eles querem aumentar, vão aumentar, hoje vi programa de televisão, vão taxar o Pix, a gastança é enorme, bacana, muito bacana para muita gente entre aspas aí, fura teto, etc, etc, você quer fazer um benefício, um bem para alguém, você tem que buscar alternativa, o dinheiro não cai do céu, cada pessoa que recebe um benefício, outras ou outra vai ter que trabalhar para aquele benefício, que esteja pago, não é simplesmente botar a casa da moeda para funcionar, rodar papel, que está tudo certo, nós tínhamos acertado a questão dos 600 reais, buscando lá nos dividendos, a nossa equipe econômica, não ia ter nunca uma medida como essa agora de explodir o teto, que foi uma medida adotada pelo governo Temer para exatamente segurar a gastança, que estava demais, alguma coisa pode ser vista no teto, poderia ser vista no teto, poderia, sem problema nenhum, mas não, explodir o teto, a mensagem que eu passo para vocês, é um momento triste para milhões de pessoas, alguns outros estão vibrando, mas é a minoria, é um momento de reflexão, tem gente que deve estar chateada comigo, devia ter feito alguma coisa, qualquer coisa, eu não poderia fazer o que o outro lado fez, e digo, para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro unidades você tem que ter apoio, não é momento de procurarmos responsáveis pela situação que está acontecendo, todos nós, sem exceção, somos responsáveis, todos nós somos responsáveis, no meu caso ficar atacando pessoas, instituições, grupos, seja o que for, quando a situação está difícil, tem que buscar apoio, ajuda, trazer gente para o nosso lado, prepará-las para momentos difíceis, que não é fácil tomar decisões, eu, quantas vezes perguntei, meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso que passei ao longo de quatro anos, sacrifício familiar, sacrifício de momento de lazer, os poucos que eu tinha foram lá no Guarujá, São Paulo, lá em São Francisco, em Santa Catarina, tive uma vez lá em Salvador também, dentro do quartel, passei, pedi, dar uma volta de jet ski, conversar com o povo na praia, sempre muito bem recebido, de moto também, parar inopinadamente, ou de helicóptero inopinadamente, me sentia feliz com isso, mas, é um relaxamento controlado, vamos assim dizer, mas não estou reclamando isso não, obrigado, meu Deus, por esse momento, repito, se a facada tivesse sido fatal em 2018, como estaria o Brasil hoje? Você consegue entender isso daí? Foi a mão de Deus que me salvou, foi também a mão dele que me elegeu, dou minha vida pela pátria, mas muita coisa, ou certas coisas, a atenção não é apenas tua, a atenção de mais setores, mais gente, e não apenas um setor, uma instituição, como a gente vê muitas críticas que acontecem, é por aí, e nós não podemos fazer o que o outro lado sempre fez, a margem de tudo, em cima de um vale tudo, não está perdido, o Brasil é um país fantástico, o país tem tudo, mais do que tudo, tem um povo cuja grande maioria tem o entendimento dos problemas que nós estamos vivendo, o Brasil, o Brasil não vai se acabar dia 1º de janeiro, não vai se acabar 1º de janeiro, o nosso Brasil, temos aí 30 dias pela frente que o parlamento está de recesso, o parlamento que volta 1º de fevereiro, é um parlamento mais conservador, mais de direita, menos dependente do poder executivo, não vou discutir se foi bom ou não, as emendas individuais de deputados estão na casa e são impositivas, 30 milhões por ano, antes do Temer, a gente precisava o parlamentar negociar seu voto para conseguir liberar esse recurso, não precisa mais, e o parlamentar vai se destinar os 30 milhões para municípios que você vai tomar conhecimento, os senadores têm em torno de 50 milhões de reais, não temos um senado mais conservador, uma Câmara mais conservadora também, você não pode querer resolver os problemas do Brasil apenas com o poder executivo, só o poder judiciário ou só o poder legislativo, isso é dos três poderes, e mais ainda, quando você vê que alguém está fazendo coisa de forma repetida que você não gosta, não vá para o ataque, não vá por ameaças, tenta, você que é difícil, chamar a pessoa para o teu lado, eu fiz muito disso, não pensem os senhores que ao longo desse mandato meu, eu não conversei com ninguém do Supremo Tribunal Federal, do TCU, do STJ, as lideranças do parlamento, conversei com grande parte dessas pessoas para buscar ir, estar indo daquilo que nós achamos que está certo, e por vezes eles convenceram que o lado deles estava certo, eu sempre digo, somos três poderes, sim, mas executivo e legislativo são praticamente irmãos, se há meses, os dois juntos podem muito para o bem e para vencer o mal também, apesar de muitos falar que a gente não tinha bom relacionamento com o parlamento, tivemos, obviamente não deram os cargos ao executivo do primeiro escalão, deixar bem claro, do segundo escalão teve alguns cargos, sim, teve, os políticos que tiveram do primeiro escalão não foram negociados com partidos, mas foram pessoas que tinham um bom relacionamento com o parlamento ou tinham um excelente conhecimento para exercer as atribuições do seu ministério, repito, compare os meus ministros com os ministros que estão chegando, repito, não vamos achar que o mundo vai se acabar de ir a primeiro, tem muita gente que está vivendo um clima aí de tristeza, quase que de velório, tem outros de euforia, ah, tirei o bozo de lá, como eu vi um ex-lito de partido, o meu trabalho não era fazer aquela letra, era tirar o B, tá, tirou o B, e agora? Por muitas vezes não tem o melhor para você, mas tem aquela que está mais próxima de você, e a alternativa não é simplesmente rifar todo mundo, eu acho que falei bastante aqui, tem uma observação aqui, estamos com recorde aqui no Facebook, Instagram, YouTube, 840 mil pessoas assistindo, como é que estão os comentários aí? Não precisa falar não, dá um positivo ou negativo aí, tá? E jamais esperava chegar aqui. Se chegar aqui, teve um propósito, no mínimo, atrasar quatro anos do nosso Brasil aí, mergulhar nessa ideologia nefasta que há da esquerda, que não deu certo em lugar no mundo. Não vai ser o Brasil o primeiro lugar a dar certo. Se cheguei, teve um propósito, se você está chateado, está constrangido, se coloque no meu lugar. Enquanto eu pergunto onde errei, o que podia ter feito de melhor, eu tenho a convicção de o melhor de mim. Com o sacrifício de quem estava ao meu lado, em especial minha esposa. minha filha enteada. E vocês também sofreram. Sofrem agora. Algum deve estar me criticando, devia ter feito isso, feito aquilo. Você pode até ter tido razão. Mas eu não posso fazer algo que não seja bem feito e assim os efeitos colaterais não sejam danosos demais. Tudo hoje em dia não é a questão de um país que um país faz tem reflexo no mundo todo. Pode perguntar, né? E aí, Rússia e Ucrânia. Não temos nada a ver com isso. Mas por que não? Olha os reflexos. Vamos lá negociar antes da guerra com o presidente Putin a questão dos fertilizantes. Se não tivesse feito isso, poderia, né? Depois aqui ia acontecer não termos o devido fornecimento de fertilizantes para nós. Como é que estaria a nossa a nossa economia rural o que se produz no campo? Não é só o agro, não. Tem pessoal que critica o agro, né? O agro é para rico, não sei o quê. Não, o óleo de soja vem de lá, pessoal. Tem a agricultura familiar para o lado de cá. Mas se você abrir mão disso, vai faltar comida no mundo. Nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo e iríamos ter problemas de alimento no Brasil. Os preços iam para o espaço. poderíamos estar vivendo fome aqui agora e não ia ter auxílio emergencial, Bolsa Família, Auxílio Brasil que desse conta do recado. E quando falta água no mercado, o preço sobe. Não adianta dizer qual regime você vive. Falta. Fomos lá negociar. Dê a minha vida por essa pátria. Fiz tudo pelo Brasil. tenha consciência disso. O Brasil não vai se acabar de abrir. Pode ter certeza disso. Hoje temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política. Passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não correu risco nenhum. E qual é o risco? O bem vai vencer? temos lideranças por todo o Brasil. Jovens que nem entraram na política mas são líderes de 14, 15 anos de idade. Essa garotada, esses políticos que se elegeram muitos aqui no primeiro mandato, outros reeleitos, muito boas pessoas, vão fazer a diferença aqueles que trabalharam contra por uma questão pessoal vão sentir o peso das consequências de políticas erradas que estão aí. O cara nem assumiu ainda e já temos problemas. os mais humildes vão sentir aqui que quando se aumenta em quase um real o preço da gasolina isso impacta a inflação também. Fura teto, a questão de armas, vamos revogar todos os decretos das armas. Vai voltar a violência no Brasil. Arma de fogo é garantia de paz. Quem quer a paz se prepara para a guerra. se a roda da economia não rodar vai faltar dinheiro para servidor público. Não vai ficar igual a pandemia que foi mantido o salário de vocês. Se não rodar a economia vai faltar recursos para todo mundo. Todo mundo vai sofrer, mas tenho certeza não vai demorar muito tempo o Brasil vai voltar no eixo da normalidade. da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. o Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar dois meses calado trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa. eu o quieto sou atacado. Mas vamos lá. Acredito em vocês. Acredito no Brasil. Acima de tudo acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. perdem-se batalhas ou não vão perder guerras. Muito obrigado a todos vocês por terem proporcionado esses quatro anos à frente da presidência da república. Fui compreendido por muitos, por outros não, querendo a perfeição. vocês sabem agora a importância da união. Sabe dar valor à liberdade, o respeito ao próximo, amar a família, buscar sempre a paz, a harmonia, não da boca para fora apenas, a importância para que nós possamos, nessa rápida passagem nossa aqui na Terra, vivermos em tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos, com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. tchau. Tchau, tchau.